A fé é um firme fundamento, está a ver aqui? A fé em si mesmo é um firme fundamento Esse demônio nunca mais verá a ti, a partir de hoje, nunca mais verá a ti Nunca mais, nunca mais, está livre Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus Glória a Deus, levante, glória a Deus Está livre, glória a Deus Aleluia, aleluia Tem espírito do coranderismo em sua mãe Vai ter agora mesmo Livre, está livre, aleluia Se não hesite, se não hesite, está livre Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Tem problemas de estômago e dores de cabeça que não passam Sim, sim Está abençoado, está livre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Onde é o seu marido? Porque você perdeu o marido Alguém te arrancou o marido Está restaurado Está restaurado Aleluia, glória a Deus Aleluia 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 Tem bloqueio Tem bloqueios nasais Tem bloqueios nasais E nunca passa Já há bom tempo E a irmã é uma funcionária Mas a sua vida não muda, não progride A partir de hoje você está abençoado E virá prosperidade E a sua família está restaurada Está livre Todo o mar Glória a Deus Não ande triste Está bem Você será luz da sua família Esse emprego é seu Glória a Deus Aleluia 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 Viram como esse demônio agiu Está livre Está livre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O espírito de pobreza Saiu da tua família A partir de hoje Pão e água não faltarão A tua casa Está abençoado Estou a ver você com documentos Documentos Que tem a ver com trabalho Está abençoado Glória a Deus Aleluia 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 A vitória é sua A vitória é sua A vitória é sua Glória a Deus Aleluia Aleluia Essa irmã perdeu o gosto pela vida Perdeu o gosto pela vida Andam muito desanimado Levante ela Todo o sofrimento acabou Está livre Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 A fé A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se vê Isto é muito para perceber isto A fé É o firme Fundamento Glória a Deus Sai dela Do demônio das trevas Entra mais dela Vai Está livre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sai dela agora mesmo Em nome de Jesus Está livre A irmã terá um parto saudável E um rapaz que você tem Obrigado Está abençoado Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Teu sofrimento acabou Acabou Nunca mais será atormentado Nunca mais será atormentado Nunca mais será atormentado Está livre Eu vejo o choro A partir de hoje Você está abençoado E todo o azar Saiu de si Todo o azar Todo o azar Está livre Você vai casar Mas a partir de hoje Começa a nova vida Deixar aquelas amizades Mais Enquanto mais está Está bem Está abençoado Aleluia Anda com muito Está muito nervoso Perdoa Está bem Está abençoado Está próspero Aleluia Glória a Deus Tem colo que está curado Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus 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 Legenda Adriana Zanotto